Hoje a família está reunida para falar de uma coisa muito legal. Quem não sabe é minha cunhada. Vem aqui, você também fala oi aqui. E nós estamos aqui de família reunida para os... Mistérios da alma. Solta a vinheta, Juliana. Olá, eu sou Bruno Gimenez. Seja muito bem-vindo à Espiritualidade na Prática, os Mistérios da Alma. Todos os dias aqui no YouTube, às 18h30. E hoje estou com ela, a Heloísa Gimenez. Prazer falar com você, Bruno. É uma honra, obrigada, como sempre. Olha só, gente. Nós pegamos muito no pé de vocês, assim. Na verdade, pegar no pé é uma expressão forte, né, Helo? Mas a gente está sempre junto, falando pra vocês da importância de você viver a sua essência. Fazer o que você gosta. Ser quem você nasceu pra ser. Recuperar o brilho nos olhos. E aprender aquilo que você quer em relação ao que os outros querem que você seja. Isso não é nada fácil. E eu tenho falado muito sobre ansiedade. Falado muito sobre depressão. E tenho falado muito pra você também sobre missão de vida. E quando a gente fala aqui, eu também me coloco na mesma dificuldade da nossa audiência, Helo. Porque a gente sabe que não é fácil, que pra ficar triste, melancólico, ansioso é muito fácil. Mas assim, eu sempre digo pra você, eu coloco a mão na sua ferida, mas eu também te dou a mão. E acredite se quiser. Nós estamos numa reunião em família, que nós estamos fazendo um curso. E nós estamos juntos no mesmo curso aqui em Porto Alegre. Aí encontrei minha cunhada, que faz um trabalho brilhante, que você já vai saber qual é. E aí eu falei, poxa, esse teu trabalho é um dos caminhos para as pessoas também entrar em contato com a melhor parte da sua alma. E é um trabalho comprovadamente terapêutico. Você pode falar um pouquinho pra nós? E ela, prontamente, chegou aqui. Tudo bem, Helo? Tudo bem, tudo bem. E aí, fala um pouquinho pra nós o que você faz. Eu, na verdade, sou administradora de empresa por formação. Mas há oito anos eu tive uma crise em termos de carreira. Eu já tinha dez anos de carreira na área de comércio exterior. E fiquei muito deprimida por conta da cobrança externa também. E a minha, porque quando eu me via como uma mulher de sucesso, eu queria ser aquelas mulheres de terninho, que passeavam na Paulista e tal. E eu não estava conseguindo atingir esse objetivo. E isso me deixou muito ansiosa. E aí, a depressão bateu. Eu tive vários sintomas e tal. Sim. E foi na mesma época que eu tive a minha primeira filha, a Vitória. A Vitória é a flautista do Popeye. Vai lá e pega o vídeo do Popeye. É a Vitória que tocou falta aqui. Quem me acompanha viu ela lá. E nessa época, eu parei de trabalhar pra ficar com ela. Porque o Gustavo morava no Rio de Janeiro na época. E eu estava sozinha, enfim. Fiquei em casa. E aí, eu falei, pô, agora que a depressão batia forte mesmo. Porque eu não tinha nem a parte do trabalho. E ficava mais e mais chateada. Foi aí que eu voltei a fazer artesanato, né? Como hobby mesmo, terapia. Porque eu falo que o artesanato, quando eu estou botando a mão na massa, é o único momento em que eu penso numa coisa só. E pra mim, eu ainda não faço meditação, mas... Mas é uma forma. É como se fosse. Entende? Porque eu, minha cabeça, eu me concentro profundamente naquilo. É uma meditação dinâmica, né? Sim, sim. E isso me fez muito bem. E o Gustavo também estava muito preocupado comigo. Então, eu tive o apoio dele. Então, ele pegava tudo que eu fazia e levava pro trabalho dele. Pra oferecer, pra vender e tal. E aí, a gente viu que dava certo. Que aí, eu comecei a me posicionar de uma forma melhor. Comecei a ficar mais forte. E vi aí uma possibilidade de transformar tudo aquilo que eu tinha na minha mente. De ser uma mulher de sucesso. De ter uma empresa. De ser, enfim, bem sucedida. Fazendo o que eu amo. Entendeu? Então, foi uma reviravolta. E acabou dando certo. E pra quem não sabe, a Heloísa é professora na internet. Faz o sucesso danado. Tá sempre em TVs dando entrevista. Tem um canal forte no YouTube. Que depois eu posso deixar o link aqui pra você. Vou deixar o link de alguma coisa. Pra você ter acesso ao trabalho dela. É super perfeccionista. Se você ver a arte que ela faz. É uma coisa incrível. Tanto que o nome da empresa é sem igual. Artesanato exclusivo. Porque é sem igual mesmo. Agora, Helo, quando eu olho você fazendo artesanato. Eu falo assim. Ah, eu nunca vou conseguir fazer uma qualidade como você faz. Então, tem duas perguntas. Você acha que todo mundo consegue fazer artesanato? E você tem exemplos de alunas que também estavam meio chateadas, deprimidas. E usaram o artesanato como você usou? Sim. Primeiro de tudo, a gente tem um método pra ensinar. Eu trabalho com cartonagem. É uma técnica de artesanato. E aí, a gente desenvolveu um método pra ensinar justamente as pessoas a saírem do zero. Então, tem alunos que não sabiam nem o que era cartonagem. E aí, começaram a se desenvolver. E a gente, nas videoaulas e tal, a gente pega na mão mesmo. Certo. E muitos deles chegaram até mim pelo mesmo problema. Por síndrome de depressão, sintomas de depressão, síndrome do pânico. Certo. E a gente agora tem a felicidade de ter depoimentos dessas pessoas, falando que superaram tudo isso através da cartonagem e através do artesanato. Nossa, que demais. Então, gente, você tá vendo que a gente fala aqui de fita energética, a gente fala de oração, de meditação, mas existem tantas formas de a gente poder se conectar conosco, sair com a nossa essência, sair das dificuldades, sair dos problemas e viver uma vida acima do padrão, acima da qualidade que a gente tem. Às vezes dá umas enroscadas que não é. Não. Agora, o fato é o seguinte, gente. Nós encontramos a Elô aqui e eu gostaria muito que você conhecesse o trabalho dela, se você é uma pessoa que já faz artesanato e quer levar pra outro nível, se você nunca fez artesanato e quer fazer, ou se no mínimo você quer ver o trabalho espetacular que essa mulher faz. Não é brincadeira, não. Não é puxação de saco, não. O marido dela tá aqui todo babando. A entrevista não é contigo, não. Fica aí. Tá todo babando aqui, meu irmão mais velho. E o trabalho que ela faz é diferenciado. Eu gostaria de convidar você pra conhecer o trabalho da Elô. Eu vou deixar um link aqui, talvez vai dar acesso pra um vídeo, talvez vai dar acesso pra um e-book. O que a gente... A gente vai combinar aqui alguma coisa que você vai ter acesso, eu não sei o que é. Mas você sabe que eu tenho um compromisso também de indicar outros profissionais. E não é porque a Elô é da minha família, a gente tá sempre junto, não. O trabalho que ela faz é um trabalho espetacular. É você, com certeza, você que gosta e quer se desenvolver. Inclusive, a Elôísa também ensina como você usar o artesanato de forma profissional. Você ganha a vida com isso, porque eles aprenderam a ter sucesso com o artesanato. Inclusive, parabéns, né, Elô? Porque no Brasil, tanta gente aí que faz artesanato e não consegue ser profissional com isso, não consegue ser reconhecido. Você ser um exemplo pras mulheres, mãe, né, com sucesso no artesanato, trabalhando na internet, com a audiência que você tem, com o sucesso que você tem, incrível. Sabe que eu sei... Você sabe disso, eu sempre acredito. Foi o meu maior apoiador, assim, desde o começo. Também tenho que te agradecer, porque eu não me esqueço do primeiro dia que você olhou e falou, mas você tem que levar isso pra mais gente. Você tem que levar isso pra internet. Você tem. E a gente não sabia nem por onde começar. Então, foi realmente... Foi um prazer e uma honra ter você como mentor do meu negócio hoje. E, obviamente, como amigo, como irmão. Que legal. Agora, Elô, dá uma dica aí pra quem quer começar artesanato já. Ah, acessa primeiro de tudo o nosso canal do YouTube. Deixar o link aqui embaixo, gente. E aí começa, faz com o que você tem, começa hoje com o que você tem. Porque é divertido, é gostoso construir algo do nada e você vai se sentir muito melhor e vai começar a ter os próximos passos e é muito divertido. Massa, gente. Então, hoje eu não vou nem pedir pra você comentar, eu vou pedir pra você ir lá direto no link e já pegar esse material da Elô, que você vai gostar bastante. Beijo grande e tchau pra vocês. Valeu, Elô. Tchau. Obrigada, Elô. Valeu. Obrigadão. Tchau, gente. Até amanhã às 18h30 aqui, hein? Valeu.